Óptica Foto Arima com super promoção no programa Shop Tour. Esta ninja vai vender pra você barato mesmo. Domingos de Moraes, 944 na Vila Mariana. Não vai abrir domingo, ela está de folga no domingo. Anote o telefone da Edna 5705263 do lado da estação Ana Rosa do metrô. Edna, conte nesta semana, até sábado, segunda até sábado, promoção de revelação 1 hora. Quanto 12 poses? 390. 24 poses? 690. E 36 poses, quanto a revelação de 1 hora? 990. E atenção para o presente pra você agora. 8155812 é o telefone do Shop Tour pra você ganhar presente. O que é que ganha? Uma revelação. O quê? Uma revelação. De quantas poses? De qualquer pose. 12, 24, 36. A primeira pessoa que liga, fatura. Atenção, atenção. Super promoção, segunda até terça. Segunda e terça somente. Todas as máquinas fotográficas na ótica fotoarima com 20% de desconto. E olha só o que a Edna reservou pra você. Máquinas Fuji importadas. Essa aqui, FZ5. Ela tem flecha embutido, 12 poses, um filme, duas pilhas importadas. Tá saindo de 8500 por somente 6800. E essa daqui, importada também, ADL7, com carregamento automático drop-in de filme, com flecha embutido, duas pilhas e filme de 12 poses. Tá saindo de 10,840 por 8,670. Só segunda e terça-feira, o desconto de 20% em todas as máquinas. Ótica fotoarima. Domingos de Moraes, 944 Vila Mariana. Estação? Ana Rosa. Do Metro. 570-5263. Promoção válida só de sábado.